E aí galera, beleza? Vocês estão no canal do Sanchez Gameplay, sejam bem-vindos. Hoje trago esse vídeo para vocês para falar um pouco sobre o Vale Game Experience, que houve alguns problemas, então provavelmente ele vai ter que ser adiado, ele não vai acontecer no dia 21, 22 e 23 de setembro. O Vale Game Experience iria acontecer no Parque da Cidade de São José dos Campos. Lá no Parque da Cidade de São José dos Campos tem bastante animais, então houve um surto de carrapatos, que se tornou um problema biológico, a saúde do pessoal que estaria indo até o evento, ou até mesmo dos expositores e da parte da organização. Então eles decidiram que seria mais viável estar adiando o evento, ou estar marcando ele em um outro local que suportaria atender o evento. O grande problema disso é que eles não conseguem fazer isso em cima da hora, nós temos 14 dias para acontecer o evento. E eles precisariam no mínimo para reorganizar 20 dias, isso é no mínimo. Por quê? Porque eles precisam de um apoio da parte do bombeiro para ser liberado, a parte da segurança privada e a parte estrutural do local. Então eles teriam que ter tudo certo, tudo estruturado, para que atendesse todo mundo. Sem contar que os expositores, eles têm um custo para eles poderem colocar suas exposições. Eles teriam que ter mais um custo para locomover essas exposições. Isso poderia não agradar a todos, entende? Então o que acontece? Sem contar a parte da área que foi determinada a você expor os seus produtos. Se você tem uma determinada área que atende a você, e você foi determinada para um outro local, de repente não vai atender a sua expectativa. De repente é o que você vai expor, não vai ficar da forma que você queria. Então isso também teria que ser muito bem analisado. Então não dá para simplesmente dizer, olha, mudamos e pronto, e vamos colocar lá. Porque vamos manter a data, não teria como, eles teriam que ter no mínimo 20 dias para poder fazer isso. Eles cogitam a data entre outubro ou novembro, tá? E no começo do mês, no máximo aí, entre os dias 6 e dia 14, que seria aí nos começos de mês de outubro ou novembro. O grande problema dessas datas é que em outubro nós temos a... Nós temos aí um evento que vai acontecer em São José dos Campos, que é a AnimFest. E em novembro nós temos o evento Gamings em São Paulo. Então ficaria dados muito próximas para poder colocar de outros eventos. Entende? Então ficaria um pouco... é complicado. Mas entre cancelar e mudar a data do evento, o que seria mais viável seria realmente mudar a data do evento. A parte de organização aí do evento está sempre deixando a gente a par das situações aí pelo Facebook ou pelo Instagram. Então a gente está a par do que está acontecendo. A Prefeitura de São José dos Campos também notificou uma nota dizendo que eles tiveram esse problema, tiveram esse surto biológico no parque, que seria um transtorno aí para quem fosse ir até o evento, que poderia causar sérios problemas, né? Então, provavelmente o evento será adiado. Até então o evento não tem nada confirmado referente a cancelamento, tá? Tem algumas pessoas dizendo, olha, o Vale Game Experience cancelou. Não, ainda não. Ainda não é isso. Eu acho que se colocasse de repente a data para novembro, seria algo bom para a gente que vai estar apresentando o evento em si que estaremos aí cobrindo, fazendo toda a matéria, a parte de cobertura do evento. Por quê? Porque a gente sabe que mais ou menos em outubro para novembro surgem outros games que ainda não foram anunciados no começo do ano. Então pode surgir outras oportunidades para a gente estar apresentando para vocês, um conteúdo maior. Então sim, talvez, talvez seria interessante para a gente, entendeu? Só que a gente sabe que tem o evento em São Paulo, que é onde vai apresentar os maiores jogos também, né? Que vai apresentar jogos novos provavelmente para 2019 ou 2020. Que também vai estar muito em cima do tempo, vai estar muito em cima da hora para você conseguir assimilar os dois eventos, né? Mas o importante é que realmente não seja cancelado. E a gente realmente consiga, porque para o Vale do Paraíba isso é muito importante. É muito importante para a gente que é gamer, que mora na região. A gente quer trazer esse tipo de cultura para a gente. A gente quer trazer para vocês a melhor informação, as melhores notícias, né? Então nós esperamos sim que o evento aconteça. Infelizmente, provavelmente, o evento vai ser adiado. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o informativo deles, todo o informativo deles, a parte onde o site direto da Vale Game Experience, onde vocês podem ver. Eu vou deixar também o link do Facebook, onde você pode dar a sua opinião, tá? Sobre as melhores datas que vocês pretendem, o que vocês estão achando do que ocorreu. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, trazendo sempre as melhores informações para vocês, tentando deixar vocês sempre a par de tudo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau!